Na Vilela de Brasília, chega aqui com mais detalhes a respeito dessa tarde, sexta-feira movimentada, hein Carol? Boa tarde. Oi, Helene, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, depois de ser ouvido por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes aqui no Supremo Tribunal Federal, o tenente-coronel Mauro Cid foi preso novamente. A nota que a gente recebeu diz o seguinte, que após o término da audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada, que é a chamada delação, foi cumprido o mandado de prisão preventiva, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça. Mauro Cid, então, já deixou aqui o Supremo, foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, pela Polícia Federal. Esse novo depoimento aqui de Mauro Cid aconteceu após a divulgação de áudios em que ele aparece falando que parecia que já havia uma narrativa certa na condução pela Polícia Federal. Nos áudios ele diz, eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitam, não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Então, ele diz nesses áudios que era uma narrativa já criada pela Polícia Federal e que não adiantava falar a versão dele porque ninguém acreditaria. O advogado de Mauro Cid disse que em nenhum momento, uma nota que ele divulgou hoje mais cedo, em que em nenhum momento Cid questionou a independência, funcionalidade e honestidade da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República ou do próprio Supremo Tribunal Federal na condução de inquéritos. E que é investigado e colaborador e que ele está passando o que esses áudios, na verdade, nos quais ele não se lembra como foram gravados, em que ocasião, ele estaria fazendo um desabafo por estar passando por uma angústia pessoal, familiar e profissional. Então, a gente já sabia que havia essa expectativa de que ele acabasse sendo preso novamente e que a própria delação premiada fosse anulada pela Justiça. E agora o que a gente vê é que Mauro Cid, então, teve essa prisão decretada, prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Carol, a gente segue acompanhando porque, realmente, essa questão dele ser muito contraditório nesse sentido de, primeiramente, ter aceitado por livre e espontânea vontade a delação premiada em setembro, agora vazam esses áudios onde ele acusa a polícia a pressionar, o que é uma acusação séria. A gente fala de um órgão competente, a Polícia Federal, que tem ali as suas obrigações dentro desse processo e que é grave isso que ele atribui de pressão para falar e de narrativa pronta ali que a polícia poderia ter, sem contar também com o direcionamento de frases pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um dos membros do Supremo Tribunal Federal. A gente fala de uma esfera do Judiciário que também precisa ser respeitada. E agora ele teve, então, essa condição reincendida dentro do acordo de redelação premiada, voltando para a prisão, né? Pois é, e era tudo que Mauro Cid não queria, né? Ele ficou bastante tempo preso, foi solto depois, justamente, com a soltura, ele acabou sendo convencido ali pelo novo advogado, que a gente lembra que ele trocou de advogado nesse processo, então foi convencido pelo novo advogado a colaborar com a justiça, com o inquérito da Polícia Federal, a fazer essa delação premiada, a contar tudo o que sabia. E ele disse nesses áudios também que o ministro Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com a acusação, sem acusação. Então, também são acusações graves que ele fez ali. Lênin? Vendo outras aspas aqui, justamente dessa parte do CID sobre o Alexandre de Moraes, ele ainda, além dessa questão de ele ser a lei, ele prende, ele solta, o CID também chegou a falar que ele já tem a sentença dele pronta, acho que essa é a grande verdade, ele já tem a sentença pronta, só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGR acata, aceita, ele prende todo mundo, ele reclama, então, no áudio, falando até da Procuradoria-Geral da República, que, inclusive, estava hoje junto ao representante do STF, não é, Carol? Pois é, Lênin, eu acabei perdendo um pouco aqui a voz do CID, peço desculpas, o clima está seco aqui em Brasília, mas sim, ele estava acompanhado, o depoimento foi acompanhado ali pelas autoridades judiciais, e o fato é que ele agora deve estar já sendo encaminhado ali para o IML, fazendo exame de corpo de delito, e vai retornar à prisão. A gente tentou falar aqui com o advogado de Mauro Cid, ele ainda não respondeu, para ver quais serão os próximos passos, e se, de fato, a adelação premiada realmente vai ser anulada, vai ser cancelada, mas a Polícia Federal já tem elementos suficientes para poder concluir o inquérito, a expectativa é que esse inquérito seja concluído até o meio do ano, inclusive, já, a partir de depoimentos de Mauro Cid, já houve aquele indiciamento ali de Cid, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de outras 15 pessoas, naquele caso, envolvendo as fraudes dos cartões de vacina. Então, já há elementos suficientes com tudo o que ele disse, e também o que Mauro Cid disse acabou sendo confirmado por outros investigados, como o, então, na época, comandante do Exército, Freire Gomes, e também o, então, comandante da Marinha. Então, há vários fatores que foram levantados por Mauro Cid nesses depoimentos, foram confirmados também por outros depoentes.